Olá pessoal, Oxmaru aqui então pessoal estou aqui com uma aquisição que eu fiz, estou muito feliz por adquirir isso vocês podem ver que é da loja Fnac, nem estou fazendo propaganda porque eu comprei lá mesmo, está na sacola e eu acho que vai fazer uma mudança muito grande para o canal isso eu já vou tirar aqui da sacola e mostrar para vocês está aí a Vermidia a Game Capture HD então é uma placa bem famosa entre os Youtubers e eu adquiri ela, eu acho que vai melhorar bastante na qualidade de imagem de vídeo total e é uma coisa, é cara realmente essa aqui custou 700 reais é um investimento bem alto para fazer para o canal, mas é uma coisa que eu já decidi que eu gosto para caramba de fazer vídeo, estar em contato com a galera e eu acho que melhorar a qualidade é a coisa mais importante pelo menos para mim, no momento é uma coisa que eu mais quero e pegar e capturar jogos do Xbox 360 é melhor ainda então, aqui como vocês podem ver logo na capa, eu vou mostrar aqui para vocês ela captura PS3, Xbox 360 e Wii e ela pelo jeito já vem com os cabos componentes pelo que eu já observei eu olhei bastante ela antes de comprar para ver se realmente era essa que eu queria então beleza a caixa dela é bem bonita aqui tem algumas falando em várias línguas aqui algumas especificações da placa eu não vou ficar lendo muito não, eu vou abrir ela direto vamos pegar aqui deixa eu pegar só uma faca aqui vamos tirar ela da caixa dessa vez a minha mãe está me ajudando a fazer esse unboxing porque não dá para fazer ele com uma mão só né, como eu faço dos jogos tá aí, tá vendo que ela vem bem embalada vem bastante embalada deixa eu cortar aqui estou com uma faca bem grande aqui pessoal foi o melhor que eu achei beleza, ela corta bastante também então vamos tirar ela tem gente que pode falar é um exagero comprar essa placa mas eu não acho exagero a qualidade se você tem interesse de melhorar a qualidade acho que uma dessa vale a pena mas aí você tem que ter interesse também se você vai ficar fazendo vídeo pro youtube ou não né vai de você então vamos lá aqui já tem vários manuais eu acho aqui está mostrando como ligar os cabos como vocês podem ver aí um papel bastante coisa aí né mostrando o xbox já ligando os videogames ali nada de muito importante isso aqui não isso aqui eles estão falando que é importante não vi nada de tão importante assim depois eu vou ler direitinho aqui está os cabos ali está ela daqui a pouco eu mostro ela então vamos abrir aqui primeiro é bom que ela já vem com os cabos mas esse cabo aqui não é o ideal depois mais pra frente um pouco quando eu tiver dinheiro pagar ela eu vou comprar rasgando aqui com mais violência eu vou comprar o cabo específico do xbox 360 para ligar direto que a qualidade melhora bem mais eu vou mostrar mais a qualidade aqui nesse vídeo mesmo vou mostrar pra vocês como que fica uma gravação dela com edição no sony vegas e sem edição vou rasgar esse plástico bolho aqui rapidamente espera só um minutinho pessoal já vem bastante coisa como vocês podem ver vamos lá rápido isso aqui pelo que eu sei é uma entrada do o ui outra do do xbox se eu não me engano o xbox é maior outra do ui e outra do ps3 certo do xbox é essa daqui essa é do xbox deixa eu tirar rapidamente deixa eu ver se dá pra tirar com a mão ele vem bastante bem lacrado isso é bom vamos lá rasgando aqui esse aqui é do xbox certo e aqui tá os cabos de videocomponente eu nem vou tirar não pessoal todo mundo sabe que isso aqui é os cabos de videocomponente depois eu mostro melhor isso ai então pessoal eu tive que parar porque eu cortei o dedo com a faca tá vendo? falei que não era pra usar a faca né? então vamos lá voltando aqui porque saiu sangue eu tive que parar então vamos lá vamos continuar aqui aqui tem a fonte pelo jeito de ah essa coisa cortei com essa porcaria aqui né? que eu tava tirando o plástico dela daquele jeito você encaixa ele aqui né? e é da do você vai encaixar ele aqui e isso aqui é do da fonte da placa e depois eu vou ter que ver se é 110, 120 né? pra qualquer coisa pra não queimá-la então vamos tirar aqui a nossa placa vermídia aí recém chegada do canal que vai ajudar bastante a fazer vídeos aqui né? ela tem essa entrada de usb eu posso fazer essa gravação via usb né? fazer a captura de imagem e mandar diretamente pro pendrive ou um hd externo aqui tem uns botões que eu sinceramente eu sei que esse é o de liga liga e desliga esse deve ser o de gravar né? e esse aqui não é um botão não acho que é só um sensor ela vem com esse plástico aqui de proteção muito bom e já precisa você não arranhar você pode tirar isso depois né? e aqui tá as entradas dela né? ela divide o componente e as outras entradas aí aqui é onde você liga o cabo dela bem simples é até leve pra você querer mais pesado acho que a caixa a caixa faz mais volume que ela é bem leve ah e aqui embaixo também tava me esquecendo onde você pode pôr o hd né? interno dela colocar eu não sei que tipo de hd que é esse é de notebook qual o tipo que é sei que você pode colocar um hd interno dentro dela também mas por enquanto eu vou ficar usando o pendrive e ver aí como que fica certo? eu vou fazer vários testes e vou trazer pro canal também como que tá ficando a Avermidi os testes e tal e no final eu vou falar a minha impressão o que eu achei da Avermidi e se eu realmente valeu a pena ter comprado ela pro canal assim eu tenho poucos inscritos ainda mas eu acho que vale bastante a pena eu acho que não tem mais nada pra aqui ah tem sim tem que ter né? tava faltando várias coisas ainda bom então pessoal aqui tava faltando um manual né? pra gente ver então tá aí é um manual bem grosso como vocês podem ver aí bastante grosso muita página bastante coisa vai explicar aí ele que eu li aqui na capa ele tem em espanhol já dá pra entender tranquilamente tem em inglês tem se eu não me engano é polonês e francês e alemão certo? não tem em português pelo jeito manual mas tem em espanhol já dá pra compreender tranquilamente ela vem com um controle deixa eu tirar o controle aqui do plástico tá aí o controle dela bem pequeno mas já vai ter as funções que necessita ela vem com uma pilha também bom né? não precisa comprar pilha ó a pilha da Mitsubishi Mitsubishi não sabia que tinha pilha não então tá aí controle e a pilha vou deixar ele aqui no cantinho aqui vem os outros cabos né? de videocomponente é videocomponente de um lado e de outro né? pra saída e pra entrada então eu vou abrir aqui na mão mesmo só pra rasgar mesmo o saquinho tá aí videocomponente certo? deixar ele ali de lado isso aqui serve não só pra ela né? serve pra outras coisas aí DVD aparelho de DVD caso se você tiver isso é muito bom pra usar e também esse cabo aqui de áudio eu nem vou tirar é um cabo de áudio simples vermelho, estéreo e mono normal tudo normal branco e vermelho entrada e saída então é isso aí pessoal eu queria só mostrar a placa deixa eu pegar ela aqui eu queria só mostrar a vermedia eu acho que o canal vai ter uma evolução muito grande com essa placa e eu vou fazer vídeos aí pra mostrar pra vocês como que ela é como que as imagens vão ficar agora eu vou capturar a imagem do Xbox 360 pra valer e vai melhorar meu canal ao máximo espero que isso surja efeito no meu canal eu agradeço demais você que assistiu o vídeo continue acompanhando no final vou dar minhas considerações finais na placa agora vocês vão assistir uma gameplay com edição gravada com ela com edição e uma gameplay sem edição valeu pessoal no eu estou no campo de operação eu vou estar lá pronto eu não vou fazer minha original efe eu não vou fazer minha original efe I'll be there soon. I'm not going to make my original ETA. I'm not going to make my original ETA. Então pessoal, agora eu vim trazer minhas impressões da placa Avermedia, né? Vocês viram aí o meu Unbox, vocês viram o vídeo, a qualidade do vídeo dela. E agora eu vim trazer minhas impressões da placa. Está aqui ela. Bom galera, o que eu achei da placa? É o seguinte, muito boa, qualidade muito boa, consegui tirar uma qualidade boa, igual vocês viram aí no vídeo. Tive vários problemas em questão do cabo. O cabo que vem com ela é aquele cabo adaptável, né? Que vem com entradas do PS3, do Wii e do Xbox 360 em um só cabo. Aquele que eu mostrei pra vocês no Unbox. Bom, qual que é o problema dele? O do Xbox 360, eu não testei os outros porque eu não tenho os outros consoles. Depois eu posso até fazer teste com o Wii de um colega mesmo. Ele tem, eu posso testar nessa placa. Mas, do Xbox 360, o que eu achei do cabo? Horrível. Simplesmente horrível. Não me agradou em nada. Por que não agradou? Eu não consegui tirar uma qualidade boa com ele, não consegui tirar uma qualidade média, nem uma qualidade ruim. Estava péssimo a qualidade que eu tirei com esse cabo. Horrível mesmo. A imagem estava toda deformada, estava desfocada, a tela tremia. Então eu não consegui tirar uma qualidade boa. O que eu tive que fazer então? Comprar um outro cabo. Gastar um pouco mais de dinheiro. Então eu comprei o outro cabo. Ele não é o cabo oficial do Xbox 360. Queria ter comprado o cabo oficial do Xbox 360. Mas pra mim não dava, não tinha dinheiro pra investir nesse cabo agora. Gastei muito dinheiro com a vermelha. Então, eu comprei esse paralelo. Melhorou. A qualidade que vocês veem é com ele. Só que ainda não foi suficiente para aquilo que eu queria. Não tirei tudo da vermelha. Tive alguns problemas de chuvisco e entre outras coisas aí. Mas não foi aquilo que eu queria ainda. Tenho que comprar realmente o cabo original do Xbox 360 pra dar aquela diferença. Certo? Mas foi bom. Não tá ruim. A imagem tá boa igual como vocês viram. Gostei pra caramba. Tirando esse problema, a vermelha pra mim tá fantástica. É uma ótima placa de captura. Ótima. Não é boa, é ótima. E o que eu posso mais falar da vermelha? Em questão de pendrive, que eu usei um pendrive, não usei HD, nem esse HD, nem HD externo. Simplesmente espetei um pendrive aqui e pus pra gravar. Ela não tem delay, não tem problemas de captura. A captura dela é muito boa, rápida. Eu não tenho o que reclamar da captura. Foi muito boa. Um pendrive de 8GB apenas. Espetei aqui. E se eu não me engano, um pendrive de 8GB captura na melhor qualidade dela 90 minutos. 90 minutos é muita coisa. Eu não vou gravar um gameplay de 90 minutos. Pelo menos não por agora. E qualquer coisa, se eu quiser gravar também, dá pra gravar e fazer cortes. E é muito bom. A captura dela é muito boa. Ele captura... Pra quem tá acostumado com freps, essa captura é medíocre. Eu falo não pela qualidade. Na verdade, pelo formato, pelo tamanho, é muito pequena. E aí, outra questão que eu queria também falar, aproveitando que eu estou falando da captura, do vídeo que vem. Ele vem em AVI, pessoal. A questão do AVI é o seguinte. Pra quem usa Sony Vegas, como eu, para editar os vídeos, minhas edições são feitas em Sony Vegas. Tem um problema aí. O Sony Vegas, ele não aceita esse tipo de AVI. O que você tem que fazer? Você teria que converter o vídeo em outro programa e tal. Isso perderia a qualidade do vídeo. Mas na Avermedia, eles tiveram um bom senso de pensar nisso. E você pode pegar esse arquivo. Ele não vai converter de fato. Ele vai só pegar e transferir seu arquivo de AVI para MP4. E você não perde nada de qualidade. A qualidade continua a mesma. E isso é ótimo. Você vai poder usar isso no seu Sony Vegas tranquilamente, sem perder a qualidade. Isso eu achei maravilhoso. Então era isso, pessoal. Eu tinha pra falar da Avermedia. Eu não tenho nada que reclamar da placa. É muito boa. Mesmo, de verdade. E só a questão do cabo mesmo. O cabo não me agradou. Ainda não está me agradando 100%. Em questão de imagem de captura. Eu vou ter que esperar um pouco até adquirir esse cabo oficial do Xbox 360. Mas tá bom. Eu não tenho tanto que reclamar também, não. Porque a qualidade já está muito boa. Eu já consigo tirar uma qualidade boa. Como vocês puderam ver aí, tem com edição. E sem edição, você vê como a qualidade sai. E é bastante boa, por sinal. Então, galera. E eu consigo gravar em 720p ou 1080i. Que é as melhores qualidades, né. Então, eu recomendo essa placa aqui. Se vocês quiserem gastar dinheiro com uma coisa ótima, boa pra caramba. E vai gastar muito. É a Avermedia. Agora, se você não tem tanto dinheiro, mas quer ter uma placa de captura pra capturar seus gameplays de console. Eu recomendo outras. Olhem outras aí. Tem várias placas. E eu acho que você pode... Muito bem. Lá dar uma pesquisada. Eu vou fazer um vídeo, pessoal. Eu prometo pra vocês aqui. Que eu vou fazer um vídeo falando dessas placas. Das placas que tem, certo. Eu não vou fazer um vídeo falando tudo. Todas as características. Eu vou falar o que eu sei das placas. Então, um pouco. Vai ser bem resumido de todas as placas que tem. E as placas que você pode adquirir. Certo? Então, a Avermedia é uma delas. Eu tinha a InCore. Usei ela. Eu vou falar dela, dessa Avermedia. Entre outras placas aí. No mercado. Então, galera. Recomendo a Avermedia Game Capture HD. Se você não pode, eu vou fazer um vídeo. Te recomendarei outras placas que eu já vi gente usar e tal. E assim sucessivamente. Então, é isso aí, galera. E só pra terminar. Por que eu trouxe essa placa pro canal? Uma placa cara. Meu canal é pequeno. Por que eu comprei essa placa caríssima aí? Eu sou muito chato com questão de qualidade pra mim. Eu não importo a qualidade com os outros. Os outros estão fazendo vídeo. Eu não ligo. Eu assisto tranquilamente. Mas pra mim, eu importo. Eu me irrita. Uma qualidade. Tanto minha qualidade de comentários. Tando ruim. Eu não gosto. Eu tenho muitos vídeos no meu canal que eu não gosto. E a qualidade também da imagem. Tando ruim. Não me agrada. Eu quero um crescimento pro canal. Então, eu quero fazer o melhor de mim. Tudo que eu puder dar melhor pro canal. Eu tô gastando meu dinheiro. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. A Game Capture HD foi com o dinheiro suado do meu serviço. Que eu comprei ela. Eu acho que valeu cada centavo. Não reclamo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Unbox. Dos testes da placa. E das minhas impressões. Esse foi o vídeo que eu quis fazer da Vermelha. Espero que eu tenha falado tudo. Então, espero que eu tenha falado tudo dela. E agradeço demais você que acompanhou o vídeo até agora. Muito obrigado. De verdade. Valeu e falou. Fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.